Agora o futebol, campeonato brasileiro da Série C. Na segunda-feira passada, em casa, o Boa Esporte estreou com um empate por 2x2 com o Volta Redonda, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo B. Agora, o segundo desafio da competição é fora de casa, e o time Boveta vem recebendo reforços para disputar a única competição que resta em 2020. O lateral esquerdo Felipe é o novo reforço do Boa. Vem do Juventude, no Rio Grande do Sul, e espera somar o elenco Boveta. A recepção do atleta foi amistosa. Espero contribuir da melhor forma possível, a equipe render um bom futebol, mesmo não lutando com o lateral esquerdo. Então, acho que eu venho para tentar agregar e ajudar os campeões da melhor forma possível. Acredito que o método do técnico, o modelo de jogo, até pegar um pouco, até nesse jogo pode pesar um pouco para mim, teticamente, mas eu acredito que a equipe se comportando bem, acho que isso não vai atrapalhar em forma nenhuma para mim. No jogo anterior, o meia Rafael Luz fez a diferença no Boa, e espera nova atuação eficiente para abater o Criciúma. Hoje em dia, os meias têm que entrar na área, têm que ajudar não só com passes e também com gol. Hoje em dia, é muita gente ali atrás para marcar o atacante, então a gente acaba chegando ali de homem surpresa para tentar surpreender ali e fazer nos gols também. O Boa é uma equipe aguerrida, pode ter certeza que qualquer tipo de jogo que a gente jogar, ou dentro ou fora de casa, a gente vai entrar com um só objetivo, que é de conquistar a vitória. E isso é o que a gente vai tentar buscar lá contra o Criciúma. O volante Maicon Souza, que já atuou no Japão, República Tcheca e Mirasol, de São Paulo, revela que o Boa Esporte ainda está se adaptando à volta aos jogos e tem expectativa positiva para ajudar na conquista do acesso à Série B. A gente sabe que é um jogo difícil, né? A equipe deles, apesar de ter caído o ano passado, é um time grande, né? A gente sabe que jogar fora de casa na Série C é muito difícil, mas a gente, o professor passou algumas coisas para a gente ontem que a gente tem que melhorar. Então é a gente procurar trabalhar hoje, né? Mesmo que um pouco que seja, trabalhar hoje e tentar melhorar para a próxima partida, conseguir fazer um bom jogo lá. Apesar de ainda ser o segundo jogo, mas eu acredito que já deve haver uma evolução, sim. A gente talvez tenha sentido um pouco no primeiro jogo isso, mas acredito que agora, daqui para frente, a sequência é só ir melhorando jogo a jogo, a condição física e também o entrosamento técnico entre os jogadores. Então acredito que vai haver uma melhora, sim. O Boa Esporte passou por testes do Covid-19 e está tudo bem. Tranquilidade a mais para que o treinador Nedo Xavier passe pelo Criciúma no sábado, dia 15. O Boa, acho que foi a única equipe, se não foi a única, uma das poucas equipes do futebol brasileiro que não teve nenhum caso aqui. A gente segue a risca, vem seguindo já, desde o início que a gente começou a trabalhar aqui. Infelizmente, até hoje, não tivemos nenhum caso. Continuamos nos cuidando bastante, o que é importante. Nós vimos num período muito grande, que não tomávamos gol de bola parada. Embora tenhamos treinado muito durante a semana, houve essas duas falhas. Já conversamos com eles, mostramos no vídeo, conversamos pessoalmente. Vamos fazer agora, nos treinos que antecedem o jogo do Criciúma, a gente corrigir, que não pode mais acontecer. Todos os jogos, a gente tem que encarar com o principal jogo do campeonato. E vai ser contra o Criciúma. E só para completar, o Boa Esporte é o quarto colocado do Grupo B, com apenas um ponto, assim como o Criciúma, que ocupa o sexto lugar. Lembrando mais uma vez, esse duelo será disputado no próximo sábado, às sete da noite, no estádio Heriberto Russe, em Criciúma, interior de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado.